Oi, passada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu espero que você esteja bom, eu tô também. Hoje, fubá, eu vim trazer aqui uma notícia, uma fofoca, aquele tipo de coisa que não passa no Jornal Nacional, não passa no Jornal da Record. Aquela notícia que você, de repente, fala, não acredito que isso aconteceu. Porque vocês são espicula de rodinha, fubá, cai na água e põe bolinha. E eu sei que vocês gostam da fofoca, então eu vim trazer hoje aqui duas notícias que, olha, eu fiquei incrível de saber. A primeira é o manicure morde e arranca dedo da cliente. depois do receber. A coisa melhor do mundo é comer. Comer o dedo da outra, fubá do céu. Mas calma, calma que não tem só essa não. Quer ver a outra notícia aqui? Cadê? Olha lá. China oferece dinheiro pra cheiradores de pão. Jesus! Tá aqui, fubá, a notícia. Ai, eu não acredito no negócio desse. Tirei da internet essas coisas. Se tá na internet, é verdade, né? Então, antes de começar a ver essas notícias, antes de começar a contar pra vocês aqui, ó. Nós entrar a fundo no negócio? Se inscreva no canal, fubá. Eu não acredito no negócio desse. Se inscreva. Olha, não é possível você estar aqui sabendo de uma notícia e não tá se inscrito. Não assiste esse jornal de clandestino? Se inscreva, fubá do céu. Você vai saber da mulher que come dedo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam de uma fofoca. Ele vai entusar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos pro nosso jornal, querida. Bom, vamos lá. Bom dia, Brasil. Boa noite, Japão, né? Ou vice-versa. Vamos pra primeira notícia aqui. Manicure, morde e arranca dedo da cliente após não receber. O motivo seria que a cliente alegou que não tinha dinheiro pra pagar o serviço. Isso na hora que as unhas já estavam sendo pintadas. Uma design de unha, quer dizer, manicure, né? Os pobres designam de unha quando é rico. Uma design de unha arrancou a ponta do dedo da cliente com a dentada. Bom, pelo menos a manicure tinha dente, né, gente? Porque a gengiva não ia dar certo. O motivo seria que a cliente alegou não ter dinheiro pra pagar o serviço. As imagens foram enviadas via WhatsApp e logo viralizaram. Viralizaram. Logo viralizaram. O caso ocorreu em Guanambi, na Bahia. Gente, se vocês falam de Guanambi, escreva aqui pra mim. Aconteceu mesmo, gente. Comeram o dedo da mulher? Tava com a unha limpa pelo menos? Tava higienizado esse dedo? Vamos ver. As informações dão conta de que a profissional fazia as unhas da mulher, assim como quem não quer nada. Quando foi informada que a cliente não tinha dinheiro pra pagar o serviço. Diante do calote, na hora que ela percebeu que chegou a escurecer a vista da manicure. A profissional teria se descontrolado e arrancado com os dedos, não só a unha, como a ponta do dedo da caloteira. Bom, a vantagem é que a caloteira foi parar no hospital com as unhas feitas, né, querida? Não sei o que ela falou quando estava chegando a última unha. Porque se falou na primeira, não deu certo. Mas se falou que estava terminando o serviço, a veia mordeu a última unha e ela estava com nove unhas pintadas. Chegou lá no hospital assim ainda, ó. Não, assim, né? Socorro! Miaui! Mas por outro lado, vocês que moram aí na cidade de Guanambi, é Guanambi? Vocês já conseguem identificar a caloteira, que tá fartando uma parte do corpo dela. Lembra aquela música? Não dá pra viver assim, farta um pedaço de... Mas, gente, eu fiquei pensando, e se essa moda pega? Aqui na minha cidade, a metade da população vai ficar sem dedo. A outra metade é perigoso os comerciantes comerem até a mão da pessoa. De tanto que eles devem fumar. E eu pro meio, né, querida? O meu eles vão comer dedo, mão, braço. Ai, se não levar um pedaço do ombro. Ai, senhor! Quem é caloteiro sabe o que eu tô passando. Imagine, gente do céu, o SPC e o Serasa, cada um pendurado num dedo, mesmo mordendo aqui. Eu saio! Meus dedos! A manicure é praticamente um cachorro, né? Ó, a música da manicure é que ela late coração, o cachorro late coração. Agora eu te pergunto, será que essa manicure tava vacinada contra a raiva? Será que a manicure chegou mastigando na delegacia? A turma, a hora que ela chega na frente, o policial. Pra entrar aqui tem que jogar o chiclete. Ela falou, não é chiclete, moço. Cuspeu no chão um dedo. Pior se fosse esse, né? E por outro lado também, gente, vocês voltando aí pra cidade. Como que é o nome da cidade mesmo? Guanambi. Os seis que moram em Guanambi, se vocês tiverem um comércio, qualquer comércio, alguma coisa. Vocês veem que chegou uma cliente fartando um pedaço do dedo, vocês já cobram adiantado. Não faça caderneta, não faça conta. Vocês já sabem o que ela é capaz. O pior que a moia caloteira, ela não podia nem reagir, fubá. Vamos supor que na hora da mordida ela fosse dar um tapa na cara da manicure. A manicure ia comer os cinco dedos da outra mão. A gente não sabe a fome que ela tava. Perigoso pegar uma lasca da unha pra palitar o dente depois ainda. Agora, por outro lado, se essa manicure, pelo menos ela comesse gordura, né? Ela era uma pessoa... Ela servia pra humanidade, né? Ela podia trabalhar no spa, ela podia trabalhar onde que emagrece, em qualquer lugar que emagrece. Imagina, emagreça dois quilos num instante. Chega lá, a manicure come essa gordura. Imagina ela mordendo sua pança, fubá, mesmo com ele mordida de égua. Mas voltando aqui no caso, né, que aconteceu. Ainda bem que essa notícia era uma manicure. Agora, imagine se essa mulher trabalhasse numa casa da luz vermelha. O homem que não pagasse a conta ia voltar pra casa sem fartar numa parte do corpo. A mulher ia se deitar com o homem, chegava na hora do amor, ela batia o zóio e falou O que que aconteceu aqui? O que que o homem ia falar pra mulher? Ai, meu amor do céu, tomei durinho, meu f*** sumiu. Agora, veja pelo lado bom, fubá. A próxima vez que essa mulher que tá fartando um dedo for fazer a manicure, o serviço vai sair mais em conta. Porque ela não tem uma ponta de um dedo, então ela merece esse desconto. Agora, por outro lado, você que é caloteira, que é acostumada a dever, que vai nos lugares, faz conta, nunca mais parece. Se você precisa fazer sua unha urgente e tá com medo da manicure comer o seu dedo, você pode tá indo lá, mas levando a focinheira, você põe primeiro nessa manicure, a focinheira, depois você dá o dedo pra ela pintar. Ela pode rosnar, gritar, latir, querida, mas morder jamais. Agora, vocês imaginam qual que é a pimenta favorita dessa manicure. Pimenta do reino? Não. Pimenta malagueta? Não também. Cambari? Muito menos. É pimenta dedo de moça, fubá. Gente, eu fico imaginando, imagina a pessoa engolir um dedo. Imagina, essa mulher vai lá com dor na barriga, faz todos os exames, tira a chapa, daí sai lá a ficha. Dedo no rim. Ainda bem que mulher não faz exame de próstata, né? Imagina, coitada, a mulher vai lá em novembro, daí a médica vai fazer o exame de próstata na mulher. A hora que a mulher põe o dedo, ela encontra outro dedo. Um dedo rela no dedo, assim, fubá. A mulher fala, meu Deus, o que é isso daqui? Dona senhora tá grávida, porque tem uma criança saindo ali na barriga. Já tá apontando o dedo pra fora. Imagina, essa mulher numa fila do banco, fubá, ela sorta um pum, cai o dedo no chão. A cara de horrorizado do povo. A turma vai falar assim, meu Deus do céu, se sortou um pum, sai um dedo. Imagina se essa mulher for no banheiro e fizer o número dois. Cai uma senhora de 78 anos no vaso, com a catarata operada e tudo. Ai, fubá do céu, é demais essa notícia. Vamos pra outra notícia aqui, vamos dar olhada? Essa daqui, ó. A da China lá. China oferece 100 mil reais por ano pra cheiradores de flatulências. Os candidatos passam por provas de cheiro e precisam ser abstemios. O que é abstemio, meu Deus? Deixa eu ver aqui no Google. O que significa isso? Que ou o que ingere muito pouco bebidas alcoólicas. Ah, gente que não é de beber. Eu não servia pra cheirar peito, fubá, gulírio, que eu bebo de vez em quando. Agora, se você é uma pessoa que você não bebe, querida. Aí, ó. Tá aí a vaga de emprego, é só entregar o currículo. Você chega lá na agência de emprego, você já chega com o currículo assim, já faz um nariz de bezerro, um pezerro, você consegue cheirar. Faz assim, ó. Precisa ver o seu poder do seu nariz de bezerro. Nossa, essa é uma candidata fortíssima. Vou botar aqui. Os candidatos passam por prova de cheiros. Imagina que jeito que é essa prova, gente do céu. Especialistas dizem que podem fazer diagnósticos por meio dos gases. Eu também já fiz diagnóstico, gente. Uma vez uma pessoa sortou um pum perto de mim, eu senti o cheiro e falei, meu, esse aí tá potre. Por dentro tá tudo empodrecido. Quer dizer, é o diagnóstico. Pra mim, a pessoa já tem morrido por dentro. Só faltava jogar na cova e enterrar. Fofa bebê e fubá não é um serviço assim, tão difícil. Porque na casa da gente, com a família da gente, você já sente esse cheiro e é de graça. Você já faz o diagnóstico. E veja que todo mundo é capaz, porque você sente um cheiro assim, por exemplo, numa fila de um banco, você fala, nossa, mas o que que essa pessoa comeu? Quer dizer, você já tá tentando fazer o diagnóstico. Pelo cheiro, você tá tentando saber o que que é. Se é ovo, se é repolho, se é urubu. Meu Deus, gente do céu. Isso aí não devia ser um emprego. Esse seria uma prova, um dos jogos mais mortais daquela série Round 6 da Netflix. As que sobrar, querida, vai sentir cheiro. Agora, imagina se for pra examinar a pessoa, quando a pessoa tá de ressaca e vai doercer. Ó, especialista, porque, gente, vocês já sortaram o pum quando vocês estão de ressaca no outro dia? Meu Deus do céu, vou contar uma história pra vocês. Senta que lá vem a história. Uma vez, fubá, eu tava voltando numa balada. Isso em Sorocaba, eram as seis, seis e pouco da manhã. Mas eu tava daquele jeito. Eu tô com o bebê, 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 passei a noite inteira bebendo na balada. Eu não sei como que eu tava de pé no ônibus. Aliás, tava de pé porque eu não tinha lugar pra sentar, né? Eu segurando assim, ó. Mas uma ressaca e a barriga coxando. E aquela ressaca e a barriga coxando, querendo voltar, querendo borfar. E eu com a vontade de sortar um pum, fubá. Uma vontade que a barriga tava recostando. Fazia trrrrrr. Daí, tinha um beldo, mas tinha um beldo mais beldo que eu, que ele tava dormindo, fubá do céu. Se no banco do ônibus, mas dormindo que não havia soco no ônibus que acordasse esse beldo. Pois me deu a vontade, fubá do céu, de sortar, né? O sopro da morte. Eu tava segurando assim o negócio do ônibus. Mas eu pontei a bunda bem no nariz do beldo, fubá. Sortei. Pá. Fubá do céu. Esse beldo deu uma cafungada, uma respirada, assim, ó. Ele chegava a piscar forte, fubá. Saia a água dos olhos do beldo e eu ia pro lado olhar pro outro. Eu não sabia o que tava acontecendo. Destrancou todo o nariz do beldo. E eu fazendo egípcio, com a vontade, risada, que eu não podia ir na risada, fubá do céu. E o beldo ali, naquela situação, que eu não sabia o que que tava acontecendo. O beldo esqueceu até o nome dele na hora. Mas curou, curou, que o beldo levantou dali. Puxou a corni, desceu. Desceu no primeiro ponto, fubá do céu. E eu sentei sem sal. Nunca mais tive notícia do beldo. Naquele dia, se tivesse vindo um especialista da China me examinar, eu ia falar, morreu, faz cinco dias que ele morreu. Ai, senhor. Ai, gente, vamos parar com isso, né? A internet já tá fazendo mal pra nós. Se vocês são da China, conta pra mim se isso é verdade. E os seis que tão aí desempregados, ou os seis que tão querendo ter uma vida melhor, os seis que já fazem o exame na família dos seis aí, né? Que tem família, que eu vou falar bem a verdade, viu? A bomba é seca, mas... Vocês se candidataria, gente? Esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado desse formato novo. Espero que vocês tenham se divertido. Espero que vocês tenham gostado da notícia. Se vocês gostaram e esse vídeo tiver bastante visualização, eu volto com mais notícia da internet, querida. Que eu tô me sentindo uma Fátima Bernardi. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo. Deu olhada, fubá, qualquer coisa que é nada. Traga mais gente pro canal pra saber notícia também. Eu sei que você conhece alguém fofoqueiro. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Por mais que tenha gente potre dentro da casa... Sorria. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.